Cumprimentar a recém-eleita mesa da Convenção, também dar uma palavra ao antigo Presidente Sante, cumprimentar em primeiro lugar a Luís e Gori agradecer-lhe imenso o convite e cumprimentar também os deputados aqui presentes e todos os participantes da Convenção. Eu queria em primeiro lugar agradecer, obviamente, o convite que nos endereçaram à JDSD. É uma honra para nós estarmos aqui presentes, sobretudo porque este é um momento importante para a JPD com quem temos vindo nos últimos tempos a estratar relações, como aliás já foi referido. E porque também para a JDSD a aposta nas relações internacionais é claramente muito importante, sobretudo quando falamos de um país irmão, como é o caso de Cabo Verde. E não me querem alongar muito, eu queria apenas deixar três notas. Em primeiro lugar, relativamente à ligação da JDSD e da JPD, a vontade e o objetivo de aprofundarmos relações nos próximos tempos. Porque para a JDSD há duas grandes prioridades, a formação política e as relações internacionais. Mesmo ao nível da formação política, nós temos uma iniciativa que é a Universidade de Verão e que ao longo dos anos tem também contado com a participação de militantes da JPD e o Isidor é um desses bons exemplos. E ao nível das relações internacionais, por um lado temos a aposta, obviamente, à União Europeia, que é o mais bem-sucedido projeto de integração de paz entre povos. Nós temos, obviamente, a CPLP que devemos, obviamente, valorizar ao máximo. E relativamente a isso, há a grande necessidade de afirmarmos a língua portuguesa. Há 250 milhões de pessoas em todo o mundo a falar a língua portuguesa. Há oito países em quatro continentes. E, portanto, faz todo o sentido, como já há alguns meses temos vindo a tentar levar essa bandeira, que o português seja a sétima língua oficial das Nações Unidas, a consagrarmos isso. E, portanto, para isso também desafiava a JPD a continuar este trabalho de cooperação para conseguirmos este objetivo. E, em terceiro lugar, a criação de uma plataforma comum de todas as juventudes partidárias irmãs, como é o caso da JPC e da JPD, para a criação de uma juventude da CPLP. Porque há muitos temas que são comuns. Eu dei um exemplo do português. Há muitos jovens também da JPD que estão a esperar em Portugal. E fazia todo o sentido que temas comuns e problemas comuns que os jovens enfrentem cá, que pudessem ter uma solução pensada conjuntamente entre estas duas juventudes partidárias. E, portanto, acho que é um projeto que poderíamos desenvolver conjuntamente. E eu terminava agradecendo, obviamente, novamente o convite que nos interessaram para estarmos aqui presentes. Dizemos que, à semelhança daquilo que vem sendo feito, toda a ajuda que precisarem da JSD podem tê-la, obviamente. E desejar, obviamente, que tenham uma estrela de convenção e que contem com a JSD para tudo o precisarem. Obrigada. 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 Obrigada.